Eu vejo muitas pessoas dizendo que a comunidade do DBD é a mais tóxica dentre os jogos multiplayer, mas dificilmente eu vejo alguém dar o devido crédito que essa comunidade merece. Eu não sei vocês, mas antes de jogar DBD, eu joguei CS por um bom tempo, que é um jogo clássico de FPS competitivo que possui chat de áudio ligado por padrão. E como de praxe, o fato do chat de áudio ser ligado faz você ter contato tanto com pessoas incríveis quanto com manitos que vão te xingar a partida inteira mesmo estando no seu time. Sim, isso é bem comum na realidade. Você vai estar no mesmo time que o cara tentando vencer que nem ele, e algumas pessoas que estarão no seu grupo, sendo manito ou não, vão te xingar enquanto esperam que você jogue junto com eles e ainda por cima que jogue bem. Você iria se surpreender o quão rápido você se acostuma com isso. Aliás, antes disso eu ainda vivia naqueles lobbies de Call of Duty como o MW2, por exemplo, com pessoas desejando a sua morte e te xingando de todos os nomes só porque você matou mais que ele ou deu uma trickshot na Kill Camp. Pois é, eu estou meio que acostumado com a toxicidade, tanto que eu achei que isso era absolutamente comum na internet. Eu não estou dizendo que isso é o certo, até porque eu tentava sempre não engajar com esses mal educados. Eu digo tentava, pois nem sempre dava certo. Mas o ponto que eu quero fazer é que não é porque eu achava normal que eu achava que era correto. O negócio era que você seria exposto a todo tipo de gente e acontece que algumas dessas pessoas jogavam toda a sua frustração em você por qualquer motivo besta. Então, no meu caso, eu criei uma boa resistência a isso. Quando eu vejo alguém jogando negatividade por aí, eu entendo que isso é um problema dela e não meu. Eu não tenho que lidar com a frustração das pessoas aleatórias na internet e você também não. Porém, a comunidade de DBD é um pouquinho diferente. A comunidade de DBD é especial, pois algumas pessoas se preocupam se o outro jogador adversário está se divertindo. E isso pra mim é de explodir a mente, cara. Eu não acho que eu nunca vi uma comunidade tão preocupada empaticamente com o outro lado. Tanto que criam regras não oficiais para que todo mundo possa ter uma chance de se divertir. Mas tem um problema. E o problema é literalmente parte do que faz a comunidade ser extraordinária. Deixa que eu te explico. Muitas pessoas dessa comunidade mostram preocupação com camping, tunelamento, genrush e bullying de baby killers. Eu acho que esses são os quatro maiores motivos de discussão quando o assunto é empatia com o outro lado. Eu acho incrivelmente fofo como a comunidade de DBD tenta exercer a sua empatia num jogo de assassinos num mundo distópico demoníaco controlado por uma entidade sanguinária. Eu acho fofinho demais. Eu não sei de onde é que vem esse sentimento. Então eu fiz uma enquete para tentar entender se os jogadores de DBD têm o DBD como um primeiro jogo multiplayer. Um jogo de primeiro contato, digamos assim. Mas aparentemente não é o caso não. Pelo menos com os meus viewers não é o caso. Mas algo me diz que essa enquete talvez não represente bem os jogadores de DBD. Pelos comentários que eu leio no Twitter, no Reddit e no Facebook, eu diria que existem muito mais jogadores casuais e possivelmente de primeiro contato no DBD. O problema é que eu não achei uma forma de quantificar esses dados. Então eu continuei com essa dúvida na minha cabeça do porquê a comunidade parece ter uma maior sensibilidade que as outras. Outro dia desses, um rapaz veio na minha live e pediu para eu convencer a mãe dele a comprar DBD. E eu acabei dizendo exatamente isso. A comunidade ela se cuida e ela tenta achar uma forma de todos se divertirem. Ou ao menos eles cobram que um lado se preocupe com a diversão do outro, mesmo que sejam adversários. Eu acho que isso é até admirável e eu nunca vi isso em nenhuma outra comunidade de jogo. E aí isso acabou fazendo o rapaz ganhar o jogo da mãe dele e eu achei isso legal pra caramba também. Pois é, a intenção da comunidade ela é ótima, mas tem alguns problemas com essa cobrança de se preocupar sempre com o outro lado. Primeiro, meio que é impossível que todo mundo se divirta sempre num jogo PvP. Mesmo que o killer não campe, nem tunele e os sobreviventes não façam jam rush ou bullying o killer, pode ser que ainda assim ninguém se divirta. Até porque a diversão é meio que subjetiva. Enquanto eu me divirto lupando, outro cara vai se divertir jogando furtivo. Ou outro cara vai se divertir fazendo gerador. Ou ele vai se divertir fazendo slug. E além disso, é um pouco ingênuo pensar que o outro jogador vai ter as melhores intenções pra jogar contra você. E ele vai fazer o que ele puder pra você se divertir. A gente sabe que isso não vai acontecer, né? Afinal de contas, colocar sua diversão na mão do próximo pode ser um tiro saindo pela culata. Até porque talvez o outro faça exatamente o que você odeia. Aliás, o rapaz que faz o que você não gosta pode simplesmente alegar que é assim que ele se diverte. Sei lá, digamos que ele se diverte fazendo slug e você odeia slug. Dificilmente o jogador vai deixar de fazer o que ele gosta ou o que ele acha necessário para vencer a partida só pra fazer você se divertir. Raramente isso vai acontecer. O que nos leva para outro problema antigo do DBD. Os jogadores que jogam competitivamente e os jogadores que jogam casualmente. Bicho, essa é uma treta antiga do DBD. Alguns acreditam que o DBD é pra ser jogado casualmente e outros acham que o DBD é pra ser jogado competitivamente. Pessoalmente, eu acho que cada um deve jogar como gosta, mas aparentemente essa é uma resposta inválida. Pois se o jogador jogar competitivamente, ele vai acabar com a diversão do casual que nos fins das contas vai cobrar empatia do jogador suado que amassou ele. E aí nós chegamos no impasse. Quem você acha que tá certo? Os dois estão jogando da forma que acham correto. Mas um dos dois está incomodado com a forma do outro jogar e ao invés de mudar como ele mesmo joga, ele exige que o outro que mude. E eu acho lindo a parte de pedir empatia, mas o problema é que o jogador casual e o competitivo simplesmente não vão se entender. Um não vai mudar pelo outro, cara. Eu até ouvi um pessoal dizer que o jogador competitivo do DBD é o cara que não é bom em jogo competitivo de MOBA ou FPS e vem pro DBD bulinar noobs. E por mais que eu quase queira concordar com essa frase, pode ser que o maluco só goste do DBD mesmo. Naturalmente, ele é competitivo, então essa é a única forma que ele sabe jogar qualquer jogo. Da mesma forma que o casual também se diverte jogando despojado e sem se esforçar tanto. Os dois estão fazendo o que acham certo. Mas no momento que, digamos, o suadão quer mandar como o casual joga ou vice-versa, eu acho que já perdeu a razão. Eu lembro quando eu jogava MW2 e odiava os noob tubes porque não precisava skill pra utilizar. Porém, com certeza, o cara que tava utilizando os noob tubes pra me matar do outro lado do mapa tava se divertindo pra caralho e tá tudo bem, bicho. Uma coisa não precisa ser habilidosa para ser boa ou ser divertida. Numa comunidade incrível que perde tanta empatia consigo mesmo, falta entender que a empatia é uma via de mão dupla. É muito fácil pedir pro outro mudar como joga para você se divertir. Difícil mesmo é ser campado pelo buba e rir porque ele com certeza deve estar se divertindo. Difícil é rir quando você toma gen rush pensando que o outro lado talvez se divirta rushando gen contra você. E até entender que você sendo explodido no MW2 era a diversão do cara que usa noob tube. Isso é empatia. Deixar o outro se divertir como ele quiser. Mas independente disso ou daquilo, eu ainda acho incrível que a única comunidade de jogos que ao menos começa a se preocupar com isso é a do DBD. Então parabéns pra vocês, cara. Vocês são pica. Claro que eu não espero que magicamente o pessoal entenda uns aos outros e parem de se julgar por ser diferente. Aliás, nos comentários desse vídeo vai ter gente que ainda vai ignorar ou mal interpretar totalmente essa mensagem. Mas basta que uma pessoa escute. O YouTube, boys and girls, não está recomendando os meus vídeos, então ligue todas as notificações para não perder o próximo vídeo. Aproveita e clica no vídeo que está na sua tela, pois você vai amar. Hoje eu estarei em live, boys and girls. Passa lá, o link está na descrição. Beba sua água e coma seus vegetais e nunca deixem de ser essas pessoas maravilhosas. Eu vejo vocês no próximo vídeo.